Muitas pessoas acreditam que devido à necessidade de uso de recursividade, entre outras técnicas, trabalhar com estrutura de árvore é algo extremamente complicado, que dá muito bug, dá muita dor de cabeça. Mas a verdade é que usando um padrão de projeto, isso fica muito mais fácil. E de quebra, te abre horizontes para melhorar muito a experiência do usuário e conquistar muitos elogios com o seu trabalho. Bora falar sobre o padrão de projeto Composite? Então aguenta aí! Fala pessoal, Pizelli da Arc na área. E hoje eu quero dividir com vocês algumas experiências que eu tive com o padrão Composite e como ele ajudou, e ajudou demais na minha carreira, em projetos cabalísticos, projetos muito importantes na minha trajetória. Começando por um projeto onde tinha uma estrutura complexa de cadastro envolvendo dados pessoais. Então tinha pessoas, garantidores, cônjuges, e para cada uma delas endereço, telefone, uma listinha de telefone de endereço, formas de pagamento, entre muitas outras coisas, documentos digitalizados, e o que que acontecia? Precisava ficar navegando ali nos menus e entrando em tela, e de uma tela ia para outra. Era muito complicado para manter essa aplicação. Então os usuários apanhavam, os desenvolvedores apanhavam, o pessoal que desenhava negócio apanhava, era tudo muito complicado. O que que eu fiz? Eu criei uma estrutura de árvore, como se fosse aquele esquema de pastinha do Windows Explorer, ou de navegação do Visual Studio Code, ou de qualquer ideia de desenvolvimento. Um esquema ali de hierarquia de pessoas, tá bom? E dentro de cada pessoa ali tinha ali dados pessoais, endereços, dados de contato com o telefone, e etc. Então você ia navegando nessa árvore, e de acordo com o que você ia clicando ali nos itens, abria do lado uma telinha para você colocar ali as informações referentes ao tipo selecionado. Então, por exemplo, se a gente tivesse clicado ali no item telefone, e abria ali para digitar o tipo do telefone, se era celular, residencial, comercial, etc. E um espaço ali para a pessoa digitar o telefone. E o mesmo se repetia com todos os outros tipos. Isso melhorou a experiência do usuário de forma, assim, animal, tá? Ficou muito melhor, e ficou melhor também para os desenvolvedores entenderem ali a sequência das coisas, darem manutenção, o pessoal de negócio, etc. Ficou tudo muito mais organizado. Isso que é legal de estrutura de árvore, né? Ela dá, assim, uma organização fantástica. E essa não foi a única vez que eu usei esse padrão, tá? Na verdade, eu usei muitas vezes, sou um fã desse padrão. Eu usei para montagem de workflows, de feature tunnels, né? Ferramenta para gerir tunnels, para gerir regras de negócio, né? Compor regras de negócio. Enfim, e sempre deu um resultado legal, sempre deu uma experiência legal para o usuário. Ferramenta, ou trouxe para mim ali uma praticidade para desenhar serviços, microserviços, que pode estar, pode ser usado para a parte de back-end também. Pode estar estruturando ali um serviço que vai te trazer uma estrutura de árvore ali, uma estrutura hierárquica, tá bom? Não tem nada de errado nisso, né? Inclusive, se você montar a interface que vai ter uma árvore, certamente você vai precisar de um back-end que constrói e que retorna essa árvore também. Bacana? Então, partiu para dar uma olhada lá no diagrama e ver como que esse padrão fica? Vamos lá! Então, pessoal, nesse diagrama de domínios, a gente tem aqui o padrão, tá? A gente extraiu ele da wiki, da wikipedia. Então, primeiro a gente tem aqui uma classe cliente, tá? O que é essa classe cliente? É a classe que vai fazer o uso aí do composite, tá? Da estrutura de árvore. E é uma estrutura, na verdade, bem simples, tá? A gente tem aqui uma classe componente. Essa classe, ela tem ali as operações dela, n operações que você pode ter. Aí ela tem ali adicionar, para adicionar um novo componente nela. O remover, tá? Para caso você precise excluir algum tipo de item. E um método aqui para pegar os filhos. Para pegar todos os filhos daquele nó. Então, é muito comum aqui você ter propriedades, aqui em cima, do tipo lista, para você ter a lista de filhos. Não ter um filho só, ter ali uma listinha de filhos. E aí os filhos, ou eles são do tipo composite mesmo, ou eles são do tipo leaf. O tipo leaf, ele é tipo o último elemento ali da árvore. Então, ele não tem esses métodos de adicionar filhos, de remover filhos, ou de obter filhos, tá? Ele tem só as operações mesmo. Então, é por isso que ele não tem nada mais aqui. E aí, aqui ele tem até uma diquinha, né? De como trabalhar com esse cara, né? Fazendo um for it ali, nos filhos. E executando a operação do filho ali. Então, percebe que aí é uma estrutura muito simples. E aí, como dica aí, o que eu faço? Eu coloco nesse cara aqui. Eu uso um padrão chamado facade, a gente vai falar dele também. E encapsulo nele a complexidade aqui de montar todos esses caras. Então, por exemplo, se eu preciso carregar esses caras aqui com informações do banco de dados, eu faço tudo aqui. Eu pego esse cara aqui e uso ele pra ir no banco, carregar ali a minha árvore, listar a minha árvore, montar ela certinho, retornar ela já navegável, tudo bem? Então, é assim que eu costumo fazer. Fica bem clean mesmo. Ah, e pra fechar, a gente não falou disso, mas esse padrão de projeto, ele é do tipo estrutural. O que isso quer dizer? Que ele serve pra compor estruturas mais complexas, tá bom? Com base aqui nos objetos que ele tem, ele forma uma estrutura mais complexa. No nosso caso aqui, ele vai formar estrutura de árvores, né? Eu vou ter um componente, dentro desse componente eu posso ter N outros filhos aqui, sejam eles do mesmo tipo aqui que suportem mais filhos, ou sejam ali o objeto final. Então, eu montei uma árvore a partir de um padrão, ok? E esse padrão, ele é amplamente usado. Esse cara aqui, ele é usado pra sua ideia de desenvolvimento lá, como a gente já falou ali, pra montar aquela estrutura toda de propriedades, que a gente vê propriedades, eventos, etc. nas IDEs, pra montar as navegações de diretório no sistema operacional. Como eu já falei pra vocês, eu já usei isso pra montar o workflow, organograma, hierarquia de pessoas, hierarquia de dados, de feature toggle, e por aí vai, tá? É um padrão que pode ser muito usado, muito explorado por você também. Então, percebe que esse é um padrão que, com pouco esforço, tá? Você resolve grandes problemas aí. Precisaria de uma recursividade, sim, pra navegar entre o filho, o filho do filho, o filho do filho do filho, até chegar nas leafs? Precisa. É complicado? Eu te falo que não. Estruturas recursivas, às vezes, dão aquele medinho na gente, mas depois que você faz uma, duas vezes, você vê que vai embora, que é tão fácil quanto um loop comum. Bacana, bacana? Então esse vídeo vai ficando por aqui. Não esquece aquele likezão top pra dar uma força pro nosso canal e de se inscrever com o sininho ativado, se você ainda não for inscrito. Um forte abraço e até o próximo vídeo.